No coração do povo, uma vontade de melhorar, um sorriso novo, trazendo a esperança para o Paraná. Olá, meus amigos. É com muita satisfação e responsabilidade que eu venho aqui falar do nosso deputado estadual e amigo de Itambé, Evandro Júnior. Ele que mesmo jovem é um deputado determinado, comprometido e presente. É muito importante que tenhamos na Assembleia Legislativa um deputado que seja da nossa região, que entenda e conheça as necessidades de cada município. E o Evandro Júnior é assim. Nas eleições de 2010, em Itambé, Evandro Júnior teve apoio de apenas uma vereadora. Hoje, esse quadro ampliou. Tudo isso, reconhecimento do ótimo trabalho que ele vem realizando ao longo desses quatro anos. Foi através do deputado Evandro Júnior que montamos em nossa cidade o nosso Telecentro, uma sala composta por dez computadores que está à disposição de toda a nossa população. Foi também através do deputado Evandro Júnior que recebemos o programa Óleo Diesel, que já está sendo usado na recuperação e manutenção de nossas estradas rurais. Foi também através do deputado Evandro Júnior que recebemos do governo do Paraná o programa PAN, que é o programa de apoio aos municípios, no valor de 330 mil reais, a fundo perdido, que será usado para a construção de nossa ciclovia. E, recentemente, recebemos do deputado Evandro Júnior uma emenda no valor de 120 mil reais, que será usado para a aquisição de nossa ambulância novinha, com equipamentos de última geração. Somando tudo, totalizamos um valor de aproximadamente 600 mil reais. Tudo isso a fundo perdido, sem custo algum para a nossa população. Evandro Júnior é assim. Fez e vai fazer ainda mais com a ajuda do teu voto. Faça como eu. Para deputado estadual, vote Evandro Júnior 45456. Evandro Júnior deputado, eu quero mais uma vez. 45456 45456. 45456. Evandro Júnior deputado, eu quero mais uma vez.